Você acredita que ele continua com o posto de ponto fraco do time, mas agora na Team One? Olá, sejam bem-vindos a mais um Pain Responde. Nesta edição teremos um debate, temos aqui os presidenciáveis na PON. Dude. Eu não consigo fazer voz aqui. Então, sejam bem-vindos a mais um Pain Responde. Hoje, as perguntas de vocês que estão aqui na minha folhinha foram enviadas no grupo Somos Todos Pain no Facebook. E a primeira pergunta vai para o Matzo. E hoje, exclusivamente, as perguntas para o time são do Matzo também, do Thaleson Costa. Matzo, no primeiro jogo contra a WP você fez Varus Attack Speed. Quais as circunstâncias para se optar pelo Varus Letalidade ou pelo Varus Attack Speed? O Varus Letalidade geralmente é a melhor opção, porque ele roda muito melhor o early mid-game, ele tem uma lane em phase muito mais fácil. Debatível, mas acho que tem sim. Mas você vai querer fazer essa build quando do outro lado não tem muito tanque, tem muito alvo para tomar poke, que se ferra muito com poke na Champions Quiz, que não tem muito sustain e tal. Então, se você consegue um poke na lane durante o mid-game, você tira os caras, manda para base, você consegue fazer o objetivo muito fácil. Ou na hora de dar um siege é muito forte também contra uma comp que tem muito squish. Então é um champion que deixa... o champion faz o jogo rodar mais rápido com essa build. E o de Attack Speed é quando você tem a possibilidade de dar bastante ataque na teamfight, por exemplo, contra muito tanque. Porque eles vêm para cima de você e o seu time precisa de um DPS constante. DPS constante é... não, tá certo. DPS constante. Bom, então aí seria a build de Attack Speed. Aquele jogo lá tinha chogar entrando, né? Chogar entrando. É, era. Era um jogo que tinha chogar entrando, então o Attack Speed era muito melhor. Porque alguém tinha que matar o chogar. Lembrando também o bagulho do W dele, dando na vida. Ah, sim, também. Quando você liga o W, dá o Qzinho, dando no Missing Health. Mas o W dele é muito bom para build on-hit também, por causa de Guinness, Spada do Rei. É muito efeito on-hit, então o Guinness para o boneco é bem forte. O segundo Erison Matheus vai para o YL. Candidato, qual a expectativa para o jogo contra a Team One? Cara, então, eu tô muito ansioso, obviamente. Eu acho que nessa série eu pretendo dar tudo de mim. Eu acho que, tipo assim, até agora foi meio que tudo uma preparação, assim, foi meio que eu meio que só mostrei o meu jogo, mas agora a série, quando a Team One vai ser a hora que eu tenho que mostrar tudo que a gente tem. Não só eu, como time todo. Então vai ser a hora que a gente vai se revelar realmente. Pergunta da Bárbara Mesquita para o Napon. Napon, o que achou do novo Nunu? Acha que se ele se encaixará facilmente no competitivo? E quais são suas propostas para a economia? Quais propostas para o quê? Para a economia, comprar mais skin. No real não entendeu o que eu tava fazendo. Vou tentar fazer mais skins aí. Não, o que aí, véi? Eu fui trollado? Enfim, Nunu. Voltemos ao Nunu. Mas apesar de ele ser um campeão que não tá tendo muita mobilidade, eu acho que todo o kit dele oferece muito CC. E o consumo é agora que você consegue usar na Jungle e em Champion também. Então não vai ser meio que mais kill perdida se você evoluir o quê do Nunu. Sem contar que o W vai dar um Knock Up. Logo em seguida você pode dar um follow-up com o E que vai dar tanto Slow quanto Snare. É Snare? É Snare. É Stun ou é Snare? É a segunda parte. É Stun? É Snare. É Snare. É Stun? É Stun. Brute. É o Lee Snare. É Wall-E Snare. É igual a W da Alessandra, pô. Tá, ok. Então não é Stun. Enfim, descobrimos depois. E com o follow-up da Ult ainda que tá bem parecido. Ela só foi uma Ult 2.0 agora que você ganha Shield também. Então, acho que tá muito melhor o champion na realidade, acho que ele vai ser bem viável pro competitivo, é isso. E aço mais no nu, porque a passiva do W, não sei, que ele dá buff pra pessoa que tem mais attack speed, que tá perto dele. É a passiva dele. Então, quem tem mais attack speed, ele buffa essa pessoa, acho que ele dá dano, né, AD, e ele dá MS. Mas eu acho que ele tem que ficar batendo. Ele dá, assim, quando você dá um ataque em estrutura, champion ou monstro da jungle, você buffa um campeão mais próximo, que tem um attack speed mais alto, com attack speed e move speed. O dano, o Nunu ganha numa forma de cleave, que ele bate em tudo que tá em volta. Pera, o cara ganha AD também. O cara ganha AD. Não, o cara não ganha attack speed. Tipo assim, o champion que mais tem attack speed vai ganhar AD e move speed. Hum, faz sentido. Porque não faz sentido, porque o cara que tem maior attack speed vai ganhar maior attack speed. Claro que faz. Entendeu? Não faz. Não, não faz. Pra priorizar, é carry só isso. É, acho que sim. Mas é do que a forma, é AD e move speed que ganha. Se ele bate em área, ele faz ganhinha agora. E ele dando a cup também pro Yasuo, tá roubado. Porém, Hippie, Azir, Nunu, né? Hum, verdade. Azir, Nunu e Lulu era uma coisa maravilhosa. Pra você, né? Pergunta do Rafael Eduardo Kepler, Dild. Entrando agora na área da saúde. Há um ano atrás, você jogava a final do CBLOL contra a Cade do Zirigidum. No Pro vs Pro da época, você comentou que o ponto fraco do time era justamente ele. Você acredita que ele continua com o posto de ponto fraco do time, mas agora na Team 1? Caralho, que pergunta é isso, né? Farpas, farpas. Você está querendo farpas, né? Então, você tem que saber que antes, uma partida muito importante, o jogo começou na cabeça. Aí você já tem que começar a mandar as farpas, etc. E você sabe que vai ter uma partida muito importante contra a Team 1, né? Então, você vai ter a parte 2 da Farpas. Eu vou responder que a cada Team 1 é o desligido mais sério e vai ser o ponto fraco. Farpas! Voltamos para o segundo bloco de perguntas e respostas, com os nossos presidenciáveis das eleições de 2018 e Team 1. Como funciona o pick da Zoe, agora entrando na segurança pública? Com o nerf desse patch, ela continuará presente no competitivo? Realmente segurança pública. A gente fica com a Zoe, mano. Segura esse boneco. Então, acho que o nerf foi muito justo, porque quando nerfar um W, a passiva, ela não precisava nem acertar nada do skill dela. Ela pegava um ignite na lane e ela ganhava a lane por si só. Procava o Thunderlord, estava dando muito dano no W, então foi muito justo. E Zoe, no geral, é um pick muito safe. Consegue jogar contra tudo. Na maioria das matchups, consegue garantir o push. E é um pick muito forte. Escala bem e chega mid-game. E se você tiver o controle do jogo, é muito fácil finalizar o jogo com ela e pressionar a diama do cara, etc. Eu fiquei muito feliz com esse nerf da Zoe, porque eu estava com muito medo que eles fossem nerfar o dano do Q, e não precisa nerfar o dano do Q. Não precisa nerfar, é ela ficar andando, te matando, sem precisar acertar nada. Exato. Tem que colocar um cooldown no W. Não sei. Eu acho que tinha que diminuir a duração da spell baseada no level, porque você pega um ignite na lane, pelo próximo minuto, se o cara trocar, vai perder. Ah, tem pressão por pegar um ignite, protobelt. O poder justo é tipo uns 15 segundos, assim, 20. É, escalando com o level, pra não ficar tão triste. Se ela tem um item, aparece outro balãozinho pra ela ou não aparece? Parece. Ah, que legal. O cara tá com o protobelt na mão, aí ele errou o Q, ele errou o E, aí ele deu protobelt na wave, pegou um exaust no chão, deu exaust, deu o ignite, o cara flashou, ele flashou, você pegou o E flash e matou. Mano, isso é muito bom. Ele errou o Q, eu acho que o Bruno. Não pode, não pode. Se acertar o Q e o E, tem que dar IK mesmo, é legal, é divertido. Ninguém fica puta pra tomar IK. Ah, tá. Nada. Normal. Mas agora a pessoa não toma mais a bolha também. Contra quem que vocês jogaram essa semana? Como é que tinha um Trunton que tomou todos os slips do jogo? Passou mais tempo dormindo do que jogando? Um Trunton? É, acho que foi no segundo jogo. Ah, é. Nossa, ele tomou muita porrada. Ele tomou o slip o jogo inteiro. Pergunta para todos da Lara Nascimento. Se vocês pudessem trocar de camisa com outro jogador de qualquer lugar do mundo, qual seria e porquê? Acho que eu trocaria com o Deft. Acho que quando ele está em uma fase boa, acho que ele é um dos melhores, top 3, assim, e eu gosto muito do estilo de jogo dele. Então eu trocaria com o Deft. Eu trocaria com o Khan. O cara é muito bom, velho. Tem discussão. Você vai conversar com ele? O que? Um Khan. A cabeça dele é muito grande. É sério. E eu acho que eu trocaria com, pode ser de uma época, tipo assim, o Bang, quando eles estavam ganhando tudo lá, na SKT. O cara era um deus, ele não jogava, ele ficava fazendo o treinamento dele lá na montanha, sozinho. Ele descia da montanha e ganhava o Mundial. Ele voltava. Não sei. Eu trocaria com, muito diferente de outros midlaners, eu trocaria com o Fake. Uau! Surpresa, muito diferente. Surpresa. Ou com o Pira, só porque entrou no lugar de Fake. Eu trocaria com a Mata, quando ele ganha o Kama Samsung. Boa. Pergunta do André Portela. Agora é a nossa última pergunta. Os candidatos têm um minuto para as considerações finais. Já se tornou até meme o fato dos proplayers reclamarem das filas ranqueadas no Twitter. Na opinião de vocês, o que as torna mais maçante? Em qual season ela era mais divertida? Cara, o que torna mais maçante é que, tipo, a galera não tem muito conhecimento de mapa, no geral. E, assim, normalmente, é porque para a gente o LoL é um trabalho. E para as pessoas, elas só querem se divertir. Então, tipo assim, cada um faz o seu, sabe? Mas chega na hora, sei lá, a gente joga contra uns piques que a gente nunca vai cair contra um competitivo, sei lá, Timo, Trinda, Queen. Tá Queen, talvez. Mas, sei lá, um bagulho muito idiota. Chaco. É, um carto, os mid, sei lá. Chaco. Os troços, assim, chaco. E aí, tipo, é meio que um treino não tão efetivo, sabe? E, além disso, tipo, a mentalidade nossa dos proplayers, comparando com a mentalidade dos jogadores solo que é bem diferente, tá ligado? Em relação a tudo. Aí, é bem, tipo, não tem um entendimento. Não tem como você entrar num, mano, num entendimento com os caras, tá ligado? É bem, a discrepância é muito grande. Na season que era mais divertida, acho que mais para o começo do jogo, assim, não sei, uma season específica. Mas, quando o jogo era mais individual do que em time ainda. Porque uma pessoa conseguia carregar o solo que é muito fácil. Hoje em dia, se você fica fidado e tem alguém do seu time que tá fidando, não é um jogo muito fácil. Você provavelmente vai se frustrar muito porque as chances de você carregar vão ser muito menores. Então, antigamente, você conseguia carregar com muita mais facilidade no jogo. Hoje em dia, isso depende bastante dos outros. Até porque caiu uns bronzes com os challenges na fila. Não, o mais engraçado disso é que a Riot se negava a reconhecer que tava errado, né? Ficou, não sei quantos meses. Ficou muito, muito tempo. Não, é assim mesmo. É porque tem discrepância no MMA. Um challenge ali, quatro bronzes. É assim mesmo. Não, acho que caiu, tipo, um challenge a quatro bronzes. No outro era, tipo, um challenge a um diamante e três bronzes. É, perdeu, acabou. Era muito injusto isso, velho. Era, era desleado. Era muito injusto. Cara, eu acho que a season mais divertida foi a season 2 e 3. Porque realmente tem esse aspecto aí que você podia carregar o jogo solo. E naquela época, os champions eram muito mais simples, tá ligado? Tipo, a mecânica não era muito avançada. Por exemplo, Zed, Renekton. Riven, acho que era o champion mais avançado mecânico da época. Tinha Lissandra e, tipo, sei lá, você fazia Deathfire Grasp. Você usava o item no cara e mandava o IK nele, tá ligado? Era bem divertido que... Não, não era não. Você conseguia matar os caras, tipo, em um segundo, literalmente. Hoje em dia é mais difícil. Hoje em dia você tem que ficar muito fidado e tal. Não, eu não concordo sobre esse ponto. Eu acho que tem bem mais one shot hoje em dia que antigamente. Nossa, eu acho que não, velho. Antigamente tinha alemão que dava Q, R, W, K, velho. Sei lá, Aryd, DF, G. Nossa, eu não consigo. Não, você tava nada. O pavo W também tacava com a R, F, G e matava. É. Aryd, DF, síndrome, DF, G. Mano, Zed antigamente não tinha que se salvar, isso, velho. Era muito forte. Mas eu acho que era um tempo específico. Até agora quase todo mundo aí. Tem a síndrome de Manamune, que as bolinhas procavam... Nossa, eu lembro disso. Que? Eu não lembro disso. Foi um patch. Teve Ryzen também, não teve? Ryzen também. Ryzen também teve. Mas era o outro, né? O outro Ryzen. É, sim. Eu admito que eu gostava muito antes do sistema antigo que não escolhia lowly, porque eu acho que forçava todo mundo a se comunicar mais já desde o começo do jogo. Muitas vezes, pra mim, eu achava mais positivo do que o de agora. Tipo, cada um fica na sua, entra no jogo sem falar nada e... Quem saía primeiro também lá no first pick, aí... Nossa, eu amava. Quanto maior era o seu elo, Tipo, isso determinava que você era o first pick ou last pick. Aí na época eu era o top 1, só que eu era o first pick. Era muito bom. Era justo. Era justo. Mas o pior é que a Riot... Eu não entendo algumas mudanças. Era justo esse sistema, funcionava assim, e depois eles mudaram pra ser random, você lembra? É, lembra. Nossa, é. Por quê? Ferrar com todo mundo. O pior é quando eu primeiro tinha todos os seus bans. É? É, não. Eu decidi o que eu ia banir, eu ia jogar, sei lá, eu ia jogar Zed, banir todos os cantores de Zed. Você viu como é que vai ficar na próxima, acho que é a próxima season. Que vai ser pro Rowley, né? Fer, como é que vai ser? Interessante, você vai ter um elo pro Rowley. Ah, gostei disso, gostei disso. Mas eu acho que até estabilizar vai ser uma desgraça. Bom, esse foi o nosso debate de 2018. Nos acompanhe na semana que vem. Se você quer mandar alguma pergunta pros nossos presidenciáveis, no grupo do Facebook, Somos Todos Bem. Não esqueça de deixar seu like, de compartilhar. E é isso, a gente se vê na próxima semana. Valeu. Votem na PON, hein, nós. Ah, cupom CAMI na loja. Cupom MADSU. Cupom MADSU. Cupom MADSU. Cupom MADSU. Cupom MADSU. Cupom MADSU.